Do Lado do Trono do Altíssimo Está a menina mais pura e mais bela Está a menina mais pura e mais bela O universo paralelo Ela está vivendo bem melhor Vivendo bem Vivendo bem melhor Vivenciando bem E a saudade insaciável que ficou É preenchida pelo amor Que ela deixou A vida é como uma vela acesa Que em qualquer momento pode se apagar Está aqui e agora não está Está aqui e agora não está Do lado do trono do Altíssimo Do lado do trono do Altíssimo Está a menina mais pura e mais bela Está a menina mais pura e mais bela Então, irmão, ame seu semelhante Deixa as suas diferenças de lado Por que brigar por causas fúteis? Por que se amar com a mais inúteis? Se no final Todo mundo vai se encontrar Se no final Todo mundo vai se encontrar Do lado do trono do Altíssimo Do lado do trono do Altíssimo Está a menina mais pura e mais bela Está a menina mais pura e mais bela Então, irmão, ame seu semelhante Então, irmão, ame seu semelhante Deixe as suas diferenças de lado Por que brigar por causas fúteis? Por que se armar com a mais inúteis? Se no final Todo mundo vai se encontrar 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 O que é o próximo E agora Embora Se no final O que é o segundo Força Obrigado.